Evangelho de terça-feira à noite, a hemorroíça, que tinha gasto tudo com os médicos, não tinha mais o que fazer. Jesus quando chega em Betânia, não tem mais o que fazer, Lázaro está morto, enterrado, faz quatro dias. A menina de Jairo, filha dela, já estava morta, fazia não sei quantos dias. Enquanto não se declara a impotência humana, a impossibilidade de solução humana, nós não damos abertura ao milagre. Porque nós ficamos dando desculpa. Retome o exemplo que eu dei da dependência, do álcool. Você já observou que uma moça, filha de um alcoólatra, ela tem uma grande tendência de casar com um homem alcoólatra? Por que será? Porque a convivência com um dependente, gera o que a Organização Mundial da Saúde hoje reconhece, como uma doença também chamada co-dependência. E o que é a co-dependência? Ela começa assim, na bondade. Coitado padre, meu marido, o senhor precisa ver como ele é bom, ele é capaz de tirar a roupa do corpo para dar para os outros. Ele não faz mal para ninguém, o problema dele é quando bebe. Não, mas o problema dele é a bebida. As pessoas confundem uma doença, alcoolismo, com um problema moral, com sem-vergonhice. O que é isso?